O bagulho começou, louco! Isadora e Thaizinha de um lado, de outro lado o Marcos vira em Luan. Caralho! Olha, eles foram filhos de gravidade. Salve, salve! Como é que ela tá toda desafiando a gravidade, tá ligado? Mófilo do caralho! Caralho! Tô aqui com o Mano Jay. Tá todo mundo subindo! E o bagulho é muito louco! Até a recuperação da história! Solta junto! Solta junto! Caralho, o bagulho tá subindo! Aê, Alain! Vai com fogo! Solta dois... Caralho, mó cagaço! Que cheira é esse, Viner? Ele tá assim, ó! Quem já deu o cu da gritinho? Não grita aí! Agora, é a descida do caralho! Descida do caralho! Descida do caralho! Caralho, que nojo! Caralho! Vai se fuder! A Nã vai se fuder! Aê, Alain! Caralho, eu tô foda! Caralho, eu tô foda! Não, porra! Descida do caralho! Alain, Alain! O que dá pra gente? Aê! Você nunca viva, não, porra! Aê! Bota a forma! Vé, acabou! Já viu uma vaca voar? Tá aqui! Me doar! Aí, a bateria acabou! Aí, não filmei nada, porra! A bateria acabou! Cadê o beijinho pra baixada? Eu não tô vendo mais nada, esse frio tá me abduzindo! Quem quer que o frio levanta a mão! Não tem como levantar a mão! Não tem como levantar a mão! Não tem como levantar a mão! Suave, vamos dar um tchau, tchau!